Eu vou montar o mosaico em um disco de madeira. Este tipo de mosaico não é necessário rejuntar. Por essa razão, antes de montar o mosaico, eu preciso pintar a madeira. Porque a tinta servirá como fundo de acabamento da peça. Depois de pintar a madeira, faça os riscos do mosaico. Use réguas, compassos ou esquadros para isso. É sempre bom elaborar o desenho antes de começar a colagem das peças. Essa é uma peça de bijuteria. Eu vou usá-la como o centro da mandala. Não vou colar essa peça, porque eu uso o centro da peça para fazer as medidas com o compasso. Assim, a peça ficará bem centralizada e organizada. Para a colagem, use cola branca. Este tipo de cola adere muito bem às peças na madeira. Mesmo que a cola branca pareça ineficiente para o trabalho, quando ela seca, forma um grude forte. E depois é muito difícil de descolar. Mas, se houver necessidade de remover alguma peça, amoleça a cola com um pouquinho de água sobre a peça que você pretende descolar. E deixe por um tempo. A água vai dissolver a cola e aí você consegue remover a peça com mais facilidade. Agora eu vou remover o centro, assim eu consigo fazer a medição das peças, para que elas fiquem sempre na mesma medida. Algumas das mandalas que eu faço, eu começo pelas bordas. Essa aqui, eu vou começar pelo centro. Isso é somente uma questão de preferência e de qual a posição que você se adapta melhor para montar uma mandala. Você pode usar pedrarias, miçangas, pérolas e todo tipo de material usado para a montagem de bijuterias. Quando trabalhar com miçangas, por serem peças pequenas, use uma agulha para colocar as peças no lugar. Eu uso uma agulha grande para encaixar todas as pecinhas. A cola também ajuda bastante na montagem. Assim, evita que as peças saiam rolando pela madeira. Toda mandala, com pastilhas, azulejos, com miçangas, conchinhas, botões, tampinhas ou com qualquer outro material, é necessário elaborar um desenho, para que haja harmonia de cores e das formas geométricas. Portanto, sempre monte um rascunho antes de fazer a colagem. É claro que é muito difícil você ter bijuterias o suficiente para montar uma mandala. Mas essas peças são fáceis de comprar em bazares, lojas de armarinhos ou em lojas especializadas em peças para montagem de bijuterias. As linhas que você faz a lápis sobre a madeira acabam orientando na colagem e deixam as peças simétricas. Aqui eu fiz um desenho num papel para limitar a geometria do desenho. Mas você pode usar um compasso para arriscar o desenho na madeira ou qualquer peça que sirva para fazer círculos, como tampinhas, copos, pires, CDs, etc. Se você tiver problemas em determinar as cores que deverá montar a sua mandala, eu tenho um artigo no meu blog, eu vou até deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo, onde você pode escolher as cores seguindo o significado de cada uma delas e trabalhar de forma harmônica com as cores. Agora, com relação ao desenho da mandala, faça desenhos que mais se identifiquem com você. Trabalhe sempre com a intenção de criar peças que tragam bem-estar e harmonia para você. Como eu sempre falo, a maioria das peças que eu monto aqui nos meus vídeos são peças que eu nunca fiz e essa mandala é uma delas. Talvez você até tenha uma forma melhor de montar uma peça como essas, de uma maneira mais fácil. E se tiver, coloque aqui nos comentários, assim eu posso compartilhar com todos os que me seguem aqui no canal. Esse estilo de peça demora muito tempo para ser montado. É necessário dedicar bastante tempo e paciência. Agora, já dá para você imaginar o tempo que se demora para montar um vídeo montando uma peça dessa. Por essa razão, se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. No WhatsApp, Facebook, Instagram. Isso ajuda muito no crescimento do meu canal. E assim, eu posso continuar a montar mais vídeos desse tipo. Afinal de contas, sou eu que faço os vídeos, a edição, a publicação e tudo mais que é necessário para fazer com que esse vídeo chegue até você. Então, o seu comentário é muito importante para mim. Assim, eu consigo acertar os erros e me dedicar mais aos acertos. E aí Depois que você terminar a mandala, você pode aplicar um verniz spray ou uma resina. Isso vai ajudar a manter as pecinhas no lugar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou colar o centro da mandala. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu ia colocar essa peça. Mas depois eu achei uma outra que eu gostei mais. Então eu vou mudar. Como elas são do mesmo tamanho, não vai interferir na colagem que eu já fiz. A mandala com miçangas ficou pronta. Use sua imaginação e crie peças incríveis para decorar a sua casa ou para presentear os amigos. Tá bom? Um beijo e até semana que vem.